Jornal Agora é Sério, a voz da favela dá um gás aqui ó, divisão de esporte Aquele restinho de cômodo que sobrou aqui, empurraram a rapaziada pra cá Nego Perso tá dando um talento aqui, e aí Nego Perso? É nós que tá, graças a Deus, trabalhando Pra fortalecer o nosso esporte, que esporte é fundamental no curso 5 E aí, mas qual é que é aí desse negócio aí? Eu tô fazendo de mão no coração, em homenagem ao nosso esporte Quanto que te pagaram pra você fazer isso aí? Eu faço de coração Ah, você faz de coração? Eu vou te mandar pra você fazer um negócio aqui em mim De coração, tá bom? Você faz? Até bom, Beto E aí? Tá bom trabalhar, né, Guto? Se você ativar o esporte, a gente não perde nada Mas esse salão aqui tá perigoso, hein, Perso? Cuidado aí, mano Aí já molhou toda a barra da calça que faz Ô, e aí os caras cederam a tinta pra você, o que você tá fazendo? Não, a tinta eu tenho também Cuidado aí, mano, tu tá virando de costa aí, ó Não, tô legal Aí colocou divisão de esporte? Exatamente Você tá fazendo de graça aí no talento pros irmãos? Tô Pode crer Pra comunidade Isso aí é o que que você tá fazendo aí, esse símbolo aí? Isso aqui pra nós é uma bola, né? É a bola de dois gomos agora É uma bola do quê? De dois gomos É, tem mais que eu vou te dar Uma bola de dois gomos? Exatamente Mas que fase Que coisa linda Dá um salve aqui, Perso, lá, pros irmãos Dá um salve aí É nóis, é nóis que tá Graças a Deus estamos na luta Filmeza, jornal agora é sério A voz da favela É nóis que tá É nóis Obrigado, gente Filmeza, 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 fil